Nesta quarta-feira foram aprovados os documentos de Constituição da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza proposta pelo presidente Lula. Com isso, países e instituições interessadas já podem aderir à iniciativa e destinar recursos para políticas sociais. O lançamento formal do acordo será em novembro deste ano, na cúpula dos líderes do G20, também no Rio de Janeiro. A criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um projeto ambicioso, que representa o compromisso brasileiro com o objetivo de erradicar de uma vez por todas a fome e a pobreza. No entanto, a Aliança Global não é um projeto do Brasil, é um projeto de todos nós. Por meio da Aliança, buscaremos fortalecer parcerias globais, mobilizar recursos, compartilhar conhecimentos e experiências exitosas no combate à fome e à pobreza. O objetivo de erradicar a fome e a pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A fome e a pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O que falta, o que tem faltado, é vontade política. A criação de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi proposta pelo presidente Lula ainda em 2023 na Índia. Desde então, o governo criou uma força-tarefa para definir as regras da iniciativa. E aproveitou a realização do G20 este ano no país para colocar o tema no debate internacional. Digo que temos entre nós hoje uma liderança que nos inspirou a todos, desde o primeiro momento dos nossos trabalhos. Uma liderança que determinou que a primeira prioridade da presidência brasileira do G20 fosse o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Uma liderança que lançou ainda durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia, a proposta de criação desta Aliança Global e desta força-tarefa. A presidência do Brasil no G20 faz a diferença, colocando o combate contra a fome e à pobreza como uma prioridade no centro da agenda global. Em conjunto com outros bancos militares, cujo grupo atualmente o BID lidera, temos experiência no combate à pobreza e à fome, através da promoção de crescimento e utilização de políticas redistributivas. As lições aprendidas podem ser replicadas, como por exemplo as transferências de renda que começaram no Brasil e hoje mais de 100 países as utilizam. O relatório 2024 das Nações Unidas sobre o Estado da Segurança Alimentar Mundial, divulgado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, mostra que em 2023, cerca de 733 milhões de pessoas no mundo estavam em situação de fome. Praticamente o mesmo número apontado na edição de 2022, 735 milhões de pessoas. Segundo as projeções do relatório, se as tendências se mantiverem, em 2030, 582 milhões de pessoas ainda estarão cronicamente desnutridas. A fome, como aponta o documento, segue crescendo na África e manteve-se relativamente inalterada na Ásia, com progressos na América Latina. Um em cada três seres humanos está subnutrido. O diagnóstico geral da insegurança alimentar e nutricional no mundo, é claro, deriva da pobreza, das desigualdades, das mudanças climáticas, das crises econômicas, dos conflitos nas suas diversas manifestações. O relatório traz uma mensagem de desalento. Mesmo com o fim da pandemia, o mundo no geral não está conseguindo retomar os trilhos do combate à fome e à pobreza. Ao falar sobre a insegurança alimentar no mundo, o presidente Lula voltou a defender a importância de cada nação fazer sua parte e disse que a Aliança Global será o principal legado da presidência brasileira no G20. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar, renovar de impulso as iniciativas existentes, alinhando esforços nos planos domésticos e internacionais. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos. E reafirmou que o combate à fome é prioridade de seu governo. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Emocionado, Lula também voltou a dizer que o combate à fome exige uma decisão política. A fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes. Aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios. Aqueles que não conseguem chegar perto de ministros. Aqueles que não conseguem chegar em uma escola. Aqueles que são vítimas de preconceito. Todos são do dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial, sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão, dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente, e eles querem ter oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.